E aí galera, aquele robôzinho da Playtronic, ó, da Nintendo, controle do Xbox One S. Quarentinha nesse PSP aqui, será que vale? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó, um joguinho aqui também dos anos... E aí galera, chegamos na Praça 15, ó, o dia tá amanhecendo, são 6 horas da manhã. Olha que coisa linda. A feira tá pro lado de lá, ó, já tem um pessoal lá montando barraca. Vamos dar um rolê lá pra ver o que a gente acha, o que a gente escola. Atrás das relíquias, raridades, games, revista, quadrinhos, HQ, tudo que a gente conseguir achar aí. Bora lá? Bom dia. Bom dia. As coisinhas aqui, nossa. Deixa que dá claro. Aquela olhada minuciosa, né? Deixa eu não deixar passar nada. Tem uma guitarra aqui também, mas é paralela. Playstation 2. Bom dia, bom dia. Beleza? GTA 5. GTA 5 aqui é do senhor? Não, me dizia que tá boa. GTA 5 do Playstation 4. Tá pedindo quanto, seu Dima? Um galo. Um galo? Aí, magoa. Aí, magoa. Um galo. Só tem esse de Play 4? Isso aqui é de Nintendo DS, vou nem abrir. Nintendo I ali. Aquele Nintendo I ali, tá 200, né? Que você falou de uma vez. Baixei, 150. Baixou? Baixei. Promoção, hein? Deixa eu ver mais o que tem aí. Fonte. Fonte pra computador lá também. Monitor. Aquele monitor lá funciona? Funciona? Tá ligando aquele monitor? Tá pedindo quanto nele? Trigo. Deixa eu ver o tamanho dele. Acho que é 20... Pô, porque o cara não tá aí pra fazer o teto pra você, ó. Isso aqui eu acho que é 24 polegadas. 26. Deixa eu ver se ele tem... Tem DVI, ó. Se ele vir aí, se ele vir aí, eu venho com ele. Tá? Tá. Eu já posto eu não falo com você. Demorou. Falou. Beleza, então eu vou dar uma voltinha aí. Pode dar, porque daqui a pouco pegadinha aí é... Tá maneiro. Valeu, seu Dino. E aí, meu camarada? E aí? Controle de Playstation 3. Piratinha. HD 320. 320. Se ele é um Playstation 1, não. Porque ele é um Polystation. Mais umas coisitas. Vamos pra lá pra gente ver o que a gente acha. Beleza? Beleza? Ah, é guitarrão isso aí, hein? É. É. Aqui não é o público certo pra ela, não é? Tem gente que cerca mais. É. Isso é coisa boa, né? Isso é coisa boa, né? Interactive Game. O computador ali também. Placa-mãe de V.C. Tem coisa de antiguidade também, garoto. Olha que bonito. 70, não falta 10. Gramofone, né? Como é que é o nome disso? Deixa eu ver esse Play-Doh aqui. Aqui, amor. 80. Boa feira, boa feira. Vai, boa feira. Obrigada. Bom dia, tá pedindo 4? Tô pedindo 200, colega, mas tá bom. Tá todo funcionando, testadinho já. 200, é? Meu filho já ligou ele, já testou. Uhum. Cadê-lo 7701. Vai com esse controle aí. Controle paralelo, fonte original. Acaba a ver original. Só de curiosidade, quanto que a senhora tá pedindo? Nossa, que maneiro. Eu tô vendo. Isso aqui é antiguidade, isso aqui é coisa boa. Deixa eu perguntar lá o que ela tá saindo. Aí, de curiosidade, quanto tá saindo isso aqui? 600. 600? Como é que é o nome disso aqui? É grão? É gramofone. Gramofone, né? Funciona? Não sei, cara. Isso aí é uma relíquia. É bonito, né? É uma relíquia. Sim. Top demais mesmo. Isso aqui é maneiro, hein, cara. Mandeira, maneiro. Olha isso, galera. Homem-Aranha em VHS. Quem lembra aí? Olha os episódios que passavam na Globo. Ó. Chega. Duende macabro. Antido lagarto. Olha lá. Serguei. Caraca, top demais. Separei um aqui. Que pra mim, é uma das cenas mais épicas que eu já vi, ó. O Homem-Aranha junto com os X-Men. Ela quer 10 reais em cada um. Isso aqui eu acho que... Deixa eu levar, hein. O VHS tá direitinho, que eu já abri aqui pra ver. Tem mais algumas coisinhas aqui também. E a feira segue daquele jeito, galera, ó. Começando a clarear. Começando a chegar mais pessoas. E a gente vai procurando aí pra ver o que a gente acha. E aí, galera. Um suporte aqui, ó. Acabei levando, ó. Vintão. Popzão, né? Só essa estrutura dele aqui acho que já valeu. Muito bom, ó. O rapaz já ligou aqui pra fazer um teste. Vou levar. Agora eu não sei como é que eu vou levar, né? Mega Drive 3. Esse Mega Drive 3 aqui é teu, tá quanto? Quanto dia? 70. 70? Esse aqui... Ah, 43 jogos, né? Não, tá com a capinha pretinha. Esses controles aqui. Mas funciona? Eu não sei. Entendi. Tá? Tá pedindo quanto neles? 20 reais, né? 20. Então. Seria mais pra peça mesmo. Só essa aqui de videogame, né? Só. É, o outro rapaz falou que ele pegou um Play 1 contigo. Pegou também 1.64, né? Contigo? Tô, é. Até novo aqui, né? Vendendo. Eu venho de vez em vez em vez. Demoro pra vir. Ah. Entendi. Eu lá me alcorrojo. Aí eu vou juntando, quando tiver quantidades mais ou menos. Entendi. Mas aí então, no caso, você só faz essa feira aqui ou faz outra também? É americana, pô. Acho que era do Baby. Essa aí vem depois. Essa não é americana, não? Eu paguei 5 mil reais, pô. Paga 5, então paga 7, pô. Aliás, eu acho que vem com os nés americanos, não é essa? Vem com os nés americanos? Essa era do videogame, né? Que maluco. É dele. Daqui a pouco ele pode. Aí, ó. Banca do Paulinho sempre repleta de games aí. E a gente já chega aqui, ó. Pegando um controle da Xbox One S. Isso aqui acho que tá no estado. Vou dar uma desenrolada aqui pra ver se a gente leva. Aqui, ó. Aquele que todo mundo quer, né? Que tenha a saída P2. Tá bonito. Só tá sem a capinha, né? Eu não sei se tá com a capinha aqui, não. Mas enfim, ó. Tem mais umas coisinhas legais aí. Caraca, o Mega Drive. Daquele da Tectoy que vem com a guitarra. Deixa eu ver mais o que aqui. O que eu tô procurando aqui? 64, mano. Porque hoje não tem 64, não. Tem Play 2.7 ali. Atalho 2600. Os preços aqui são a partir, mais ou menos, aí de uns 50 pontos. E o demônio aqui ajustando o zoom da câmera. Deixa eu pegar esse controle aqui. Se não, daqui a pouco ele sai. Mais uns controles de Xbox. Que sempre aparece aí também. Isso aqui tá quanto? Isso aqui é o cabinho original, né? Parece que é o cabinho original, hein, galera. Não, né, não. Aqui não só tem game, não. Aqui também tem antiguidade, ó. E algumas coisas relíquias aí. Quem gosta desses trequinhos aqui, como o pessoal sabe, acompanha o passarote, né? Pra tacar fogo em tudo, como diz o Drop Zero. Enfim, deixa eu ver mais o que que tem aqui. Tem câmeras, rádios antigos. Mano, muitos acessórios aqui, ó. Religiosos, item religiosos. Ali na alta sessão tem livros também. Aí, ó. Dá uma chegada aqui. Aqui é a banca do Paulinho bem repleta, ó. Tem muita coisa. Paca mãe pra quem tá precisando. Inclusive eu, mas eu não tô com paciência pra procurar agora. Bom, eu sou realista. Tá com uma máquina de datilografia da época das cavernas isso aqui, né? Mas tá funcionando, eu acho. Maneiro, hein? Deixa eu ver que idioma que é. Idioma nosso, né? Olha o baú do Game Jones aí. Maneiro pra guardar as relíquias aí, ó. Guardar os games antigos. Caraca, maneiro não, mano. É a bronça? É. Tá. Fala uma coisa aí, mano. Tu tá tão triste, eu tô sentindo que você tá triste. Eu tô com sono. Você tá triste, cara. Não, eu tô com sono. Paga um lanche ali pra mim que você acorda. Dinha, te amo. Dinha, te amo. É mesmo, né? Ó, tem mais algumas outras coisas aqui desse lado de cá, galera. HD. Só que aquilo, né? Tem que testar. Tá no estado. Ai, que bonequinha feia, mano. Vai ver? Nossa. Como é que eu tô aprendendo a mexer no zoom? Aqui, ó. Olha aqui uma fonte, ó. Fonte original. Tá ligando? Tá. Tá pedindo quanto? Ah, 40 reais. Mas ela tá ligando, mas... Qual a cor do LED? Qual a cor do LED que dá? Tá vermelho. Vermelho? Então tá ferrado. Ela deve estar com alguma coisa pra ajustar. Olha aí a monopla do Thanos, galera. Será que tá a minha mão aqui dentro? Tá. Eu sou o inevitável, Stark. Só não consigo fazer o estalo. Tec, tec. Maneirinho, né? Cadê os cristalzinhos? Perdeu? Ah, quando eu peguei, já tava sendo o estalo. Ah, já tava? Tava pensando em comprar as pedras, né? É, é. Botar umas pedras, é. Colar. Só aí que vê a sequência, vê as cores, né? Ah, que vê as cores, vai lá pesquisar o colo. Colo, pra ficar da hora mesmo. 150 reais na quadra. É. É a monopla do Thanos. Pra quem quer colecionar, fala o coleção. É a pra colecionador, né? JP Auto Peças. Tô fazendo propaganda de graça aí. Achei interessante, né? Ah, fez. Fala, já era. E tem uns pratos legais aqui também. Mano, aqui ó. Na Praça Aquino vocês encontram, na verdade, tudo. Qualquer coisa. Ó. Muito da hora. Vou dar mais um passeio aí e mostrar pra vocês mais algumas coisinhas. Olha aí, ó. A cara só vai fazer um teste aí no HD. Aqui ó, o view pra nós, ó. Ver se tá funcionando. Tá ligando. Ih, tá batendo agulha. Já era, então. Esse aqui tá ruim. Esse aqui ligou. Epa. Gerenciamento de arquivo. Ok, né? Aí tá, vai ler. Opa, já ali, ó. Ok. Ele já abriu, ó. Já abriu. Então significa que pelo menos que ele tá funcionando. É. Aqui ó, Windows. Sistema de Google. Users, olha lá. Ainda tem a parte de usuário ainda. Caraca, muito massa. Quem quiser adquirir um desses aí, você vende isso aí? Também. Só tem que ter o... Tá quantos milhões de reais? Tem que ter o adaptador OTG. E tu vende também o adaptador OTG? Também. E pó e fone? Não, aí não. Pô, aí quebra. Aí parar aqui nos HQs, olha isso, galera. Batman no Brasil. Alguém já tinha visto isso? Nem sei se isso aqui é raro. É época do Cruzeiro ainda. Spawn. Tem bastante Spawn aqui, ó. Gen. Nunca ouvi falar. Cyberforce. Capitão América, motoqueiro fantasma. Spawn. Nova revista mensal. Robin 300, parte 1. Tem muito Batman aqui, ó. Muito Batman. Mestre do Futuro. Spawn. Homem-Aranha. Fica à vontade, entra aí. Reino do Amanhã. Batman. Robin 300, parte 1. Esse aqui é o julgamento engorda. Gotham. Esse aqui é com o juiz do filme do Águia. Os Schwarzenegger. Bonitão, né? Tá bonita, bonita. Por quê? Vai completo, será? Não, não. Mario, Batman, Marieland, Harry Potter. Ué, Mario vai estudar o K-Con, eu vou falar assim. Gente, em 350, ele falou, né? Tá impecável, né? É, tá bom. Impecável não, não tá bom. Viu? 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 Tá bom. Ah, galera, vocês já viram um Lego de futebol, mano. Olha que da hora o bagulho. Como é que é o goleiro aqui, ó. O goleiro, você tem que dar uma totózinha. Eu sou muito ruim pra dar o totózinha. Eita, goleiro ou goleiro ruim, mano. Caraca, vai lá, bate essa falta aí, mano. Não, não tem esse aqui. Não tem esse aqui preto. Olha lá. Caraca, muito maneiro. Olha lá, pode vermelho. Olha lá que legal, galera. Caraca, muito maneiro esse. Não pode botar a mão na bola, pô. Tu vai girando o bonequinho. Ah, é? É, aí, ó. Vou tocar pra ele ser aqui, ó. Agora o futebol de botão, senhor. Pode botar a mão na bola. Ó, pega a bola. Aí, fala aí, SDG. Dá aí, SDG. Caraca, que maneiro, mano. Olha lá. O goleiro defendeu. Caraca, muito maneiro, cara. A ideia da hora. Você que montou esse setzinho, hein? Esse set, ele existe mesmo, da Lego. Ele é do final dos anos 90. E aqui eu fiz só uma adaptação dos gols, que veio sem. Caraca, muito maneiro. E essa lateral. Mas o resto é tudo do set oficial. Caraca. Os jogadores são iguais. A camiseta numerada. O pior que é verdade, ó. Estão numeradinhos. O goleiro caiu aqui, está morto. Vamos levantar o goleiro aqui. Pelo amor de Deus. Caraca, muito da hora, mano. A ideia é genial, né? Lego é um mundo, assim, infinito, né, cara? É. Infinitas possibilidades, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Caraca, pior que é verdade. Em casa eu tenho o de basquete também, o de basquete é mais da hora ainda. O basquete é mais da hora ainda? É mais da hora ainda. Caraca. Os bonecos são desse estilo aqui, assim. Tá vendo? As pernas tem umas molas, ó. Caraca. E a mão, ela tem um encaixe especial pra você prender a bola de basquete sem soltar. Caraca. E aí você segura aqui e ele arremessa. Valendo. Só no toquinho, ó. Só no toquinho, só no toquinho. Vem, menor. Vem, bola. Olha lá, ó. Ó, ó. Vai chutar daqui, hein? Bum. Tá embora. Vou bater um tiro de meta aqui, pá. Ó. Só no toto, só no toto e bateu lá atrás. Eu, meteu a mão na bola, ó. Meteu a mão na bola é pênalti, pô. É pênalti, deixa eu bater a bola. Só botar a bola pra trás, cara. Calma aí, calma aí. É falta aqui, pô. Tá maluco? Meteu a mão na bola, pô. O que é que faz isso aqui? Golaço! E os jogos aí de Super Nintendo. As labels estão perfeitas. International Superstar Soccer. F0, Mortal Kombat, Castlevania, The First Dark, Duke Nukem, Mario 64. Dez jogos do Mega. Win, Winback, 007. Isso aqui é o coisinho de memória, né? Nossa, aqui é o Transfer Pack de jogos de Atari aqui também, ó. Vou deixar aqui dentro pra não tirar o dinheiro. Vou levar. Esse é o... Vai ser o mais simples. Vou tomar café aí do Mega Drive. Mais umas coisas aqui, galera, ó. Mostrar aqui rapidinho pra vocês. Ó, um joguinho aqui também dos anos... 80, né? Tudo com um precinho aqui já, ó. Coisas aqui a partir de 40 reais. Vários jogos aqui de DS também. Ih, caralho, aqui. Master System 3 Collection na caixa. Nunca tinha visto assim na caixa, não. E aqui um Dynavision Radical. Esse tá 400. Esse aqui tá sem preço. Nintendo Wii aqui também, ó. Trezentão. Completo. Alguns Hot Wheels. PlayStation 2 Fat aí, galera. Censão esse aqui. Acho que é só a cabeça. PlayStation 2 Slim. 150. Completo. Todo original esse aqui. Ih, caralho, agora é esse? Carrão do Batman aqui. Da Shell. Shell Repower. Ó, é 50 conto. Mano, nossa. Autorama do Mario, ó. Tem o Mario e o Luigi lá dentro. Muito da hora. Esse Mariozinho aqui também, ele quer 80 pila. Maneirinho. Como é que se tivesse até o rio? Que maneiro. Isso aí parece Jasper, né? Parece que alguém fez um fã, sei lá. Aí eu falei... Porta doce aqui do Star Wars. Isso aqui foi o senhor que fez? Hã? Foi o senhor que fez? Foi um amigo meu. Aí ele me deu, aí eu... É do Jasper, não é? Hã? É o Dylon. É o Dylon. É o Gigante Dylon. Gigante Dylon. Aí, galera, aquele robôzinho da Playtrônica, ó. Da Nintendo. Mano, ele tá muito novo. Ainda tá com a fita ali, só que a fita tá toda... Conseguiu ajeitar, hein? Olha lá a fitinha dele. Você coloca a fitinha aqui, ele é programável, mano. Ele tem algumas funções. Muito bonito, mano. Como é que é o nome do seu aqui? Autorama de moto? É, Autorama de moto. Autorama de moto, ó. Mano, o Ricardo pegou aí. Caraca, mano. Ih, aqui é a motinha do Júlio? É. Ai, Júlio. Aí tá a motinha réptil sal aí, mano. Caraca. Deixa eu segurar aqui. O negócio é tirar assim. Quebrar mais a Cátia, que o cara quebrou aqui. É, ele quebrou puxando esse réptil. Ih, não vai sair assim, não. Mas deixa eu pegar a motinha pra vocês verem a motinha. É, porque o Autorama tá... O Autorama vocês já viram, né, galera? Isso aqui seria legal se ele é montado, né, já, Ricardo? Caraca, que maneiro. Pichinha, como é que é? Muito maneiro. Olha a pichinha. Cara, da hora. Ah, ela fica assim, né? Quer ver? Ela fica assim, desse jeito, ó. Caraca, muito maneiro, cara. E bonita pra caramba a moto, mano. Ih, tá começando a chover, hein? Aí, pra vocês verem como é que tá, ó. O tempo tá assim, mano. Mas a gente segue desse jeito, ó, Edivaldo aí. Chegou agora e... Chegou agora e trouxe a chuva. O controle tá bonitinho até que tô aqui do Sonic. Quer ser encontro? Controle. Controle tá quantos? Tá aqui. Quinze. Essa pecinha aqui, ó. Você tá aí de quanto, né? Ah, vinte. Vinte. Vinte o Kinect, hein? Você achou um... Esse box, oitenta píl. Esse Alex Vint. Todos eles pegam com o Alex Vint na memória? Todos? Não. O Uzi com a motinha. Caraca, bonitão que ele pegou aí também, ó. Esse aqui, esse mais racista aqui, eu acho que é o mais bonito deles. Essa fita aqui, ó. Série Premium? Como assim, Série Premium? Não entendi. Porque vem 16 jogos. Ah, é? Caraca, então é fita rara, né? Tá chovendo pra caramba. Pra sair da chuva, pra tu abrir o controle. Caraca, eu tô todo zoado aqui, mano. Tá chovendo, a gente tá querendo ver aqui o caô. E ele tá doido pra abrir o brinquedinho novo que ele comprou. Ah, que o bichinho tá bonito. Eita. Nossa, e é levinho, né, cara? É agradável, né, o controle? Esse eu acho que é mais bonito que o outro que vem. Caraca, o controle é muito bonito mesmo, mano. Cara, tá no plástico ainda. E parece que nunca mexeram, né? Tá novo, novo. A gente sabe como é que a gente, né? A gente compra as coisas, mas fala, vou vender. Amor, se tu ia ver nesse vídeo depois, eu vou vender. Só não sei quando, tá? Rapaziada, agora, aquela hora do café. Ô, calma aí, vem pra cá, rapaz. Ah, não, vem pra cá, ô, calma aí, rapaz. Na hora que eu vou filmar, você... E aí, vem pra cá, rapaz. 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 E aí, vem pra cá, rapaz.